O Caixa Futebol Campos foi inaugurado em 2006. Depois do novo estádio, era mais uma marca de um Benfica renascido. Um Benfica em busca de se reencontrar com a tradição de bem-formar. Em 2008, após longa seca, o primeiro título Made in Seixal. Foram juvenis a conseguirem, pela mão do professor João Couto, com o Roderick e Nelson Oliveira ao leme. Ainda não havia BTV. No ano seguinte, Brunelage levou os iniciados a garantirem o título que há 20 anos fugia. Ela é que foi a principal arma desta equipa. Eu acho que foi acreditarem no treinador. É um título histórico sim, porque há muitos anos já é um campeão nacional de iniciados. Mas fizeram de facto um trabalho magnífico. Estão todos parabéns. E agora é dar continuidade a este tipo de trabalho. 2010 foi o ano do bicampeonato de iniciados, com o Rony Lopes a brilhar e o Isarujo a treinar. Os juvenis voltaram às vitórias em 2011, com Cancelo, Rony, Hélder Costa, Ricardo Horta e Bernardo a erguerem mais uma taça. A confirmação da época que esta rapaziada fez, com uma tremenda evolução. Jogaram sempre com qualidade pretendida. E em 2012 foi a vez de Renato Sanches e companhia darem à luz o título de iniciados, ganho igualmente por Ruban Dias, Ferro, João Carvalho e Diogo Gonçalves. Espírito de equipa, espírito de grupo, mas acima de tudo a qualidade dos jogadores, a qualidade da equipa e aquilo que fomos construindo dia a dia, treino a treino. Em 2013, deu-se a conquista do Nacional de Júniores, um jogo épico de João Cancelo. Mas na lista dos campeões, estão nomes como Bruno Varela, Lindalof, Hélder Costa e Bernardo Silva. Campeão, 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 nós somos campeões. O Vainal é o resultado de muito esforço, muito trabalho. E para mim, com 70 anos de idade, é o campeonato dos Júniores que mais satisfação me deu. É o meu último ano de formação, só podia terminar assim com um título. É o terceiro, espero que venham muitos mais na minha carreira. É um grande orgulho ser capitão desta equipa. Desde o início do ano mereceu este título. Uma equipa muito grande, uma equipa com grandes talentos. E isto é um sinal que temos de apostar na formação. O Benfica tem de acreditar em nós. E nós somos... Que cabeça, que cabeça, que cabeça! O Benfica ganhou! Campeão, campeão! Nós somos campeões! Campeão, campeão! Nesse mesmo ano, Gonçalo Guedes foi herói na conquista do Nacional de Juvenis em casa do Futebol Clube do Porto. Uma conquista que fez vibrar os benfiquistas. Marcar aquele gol para mim foi uma honra, um grande orgulho. E é um grande orgulho jogar nesta equipa. Ganhar neste clube, seja a nível distrital, seja a nível nacional, ganhar neste clube tem uma dimensão mundial. 2014, mais um triunfo dos iniciados na geração que viu nascer Florentino, Jetson e Jota. Luís Nascimento, Estevão Lem. São jogadores com potencial para poderem ser, ou continuarem a ser desenvolvidos até chegarem ao futebol profissional. No ano seguinte foram os juvenis a festejar pela mão de Renato Paiva. Pedro Álvaro, Jetson e Jota foram alguns dos obreiros da vitória. Vocês não são grandes, são enormes. E em 2016 os iniciados voltaram a ergar o troféu com números incríveis. Só vitórias, um único empate. Eram os dias dos Gonçalos, do Jair ou do Embaló. Obrigado família Benficista, essa vitória é para toda a família Benficista. Tchau. No ano seguinte mais do mesmo, outra vez os iniciados campeões. Uma fase final com 100% vitórias, com direito a 6-1 no Olival. 2018 trouxe festejos a dobrar. Um juvenis com a equipa sénior atenta ao brilhantismo da conquista. É o título do orgulho e da personalidade de um grupo de jogadores que foi atacado desde o início da época porque cometeu o crime de meter 10, 12, 14 jogadores na seleção nacional. Mas também nos juniors, onde uns tais de Jota e de João Félix espalhavam magia e prometiam mundos e fundos. A época que agora acaba, leão ao Benfica o bicampeonato nos juvenis. Esta equipa tem muito talento e esse é o foco da formação do Benfica. É encontrar os talentos, potenciales, para eles atingirem os objetivos individuais deles. Nos últimos 12 anos, o Benfica festejou sempre um ou mais campeonatos nacionais na formação. Tornou-se a grande potência das seleções jovens portuguesas. E viu os seus júniores chegarem a duas finais europeias. Mas de que valeria tudo isso se os miúdos não chegassem à equipa principal? Olá, sou o Ruben Dias, tenho 14 anos. Sou defesa central e não é a acção nem ser profissional pelo Benfica. Vê-los crescer de águia ao peito, serem campeões pela equipa principal e espalharem a sua magia pela Europa do futebol é a grande conquista da formação do Benfica. Mas uma coisa é certa, eles serão sempre do Benfica e nunca esquecerão as raízes. Também essa identidade e cultura levou o Caixa Futebol Campos a ser considerado a melhor fábrica de talentos do mundo. Por tudo isso, estes são os dias em que o sonho se tornou realidade. Todos os sócios do Benfica e todos do Benfica se pretendem que o Benfica tenha uma equipa constituída à base de talento do Seixal, ou seja, que sejam jogadores produzidos em Caixa Futebol Campos, que tenham essa própria identidade do Sporting do Benfica. O Benfica agradece e a Seleção Nacional também.